Graças e paz aos amados irmãos, eu convido você a nossa segunda meditação sobre o tema Imagens do Messias e o nosso sub-tema de hoje trata do assunto A Descendência de Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 30. Abraão é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro dos três grandes patriarcas do povo da Aliança de Javé. Além de prometer a Abraão uma terra e uma descendência, Deus prometeu abençoá-lo de forma mais ampla, fazer dele uma bênção e através dele, isto é, de seu descendente, o Messias, abençoar todas as famílias da terra. Não é exagero afirmar que o restante do Antigo Testamento e, na verdade, o restante da história humana, tem sido o cumprimento dessas promessas. Considere o argumento de Paulo. Quando Deus fez suas promessas a Abraão e a sua descendência no singular, ele usou uma palavra com sentido coletivo, referindo-se assim a Cristo e a todos que estão unidos a ele pela fé. Pois, se pertencemos a ele, então somos descendência de Abraão. O apóstolo, então, contrasta as palavras maldição e bênção, ou mais especificamente, a maldição da lei e a bênção de Abraão. Cristo nos redimiu, ele escreve, da maldição da lei, ou seja, do juízo a que estávamos sujeitos pela desobediência à lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Gálatas capítulo 3, versículo 3 ao 14. A promessa de Deus de abençoar o mundo através da descendência de Abraão é o fundamento para a obra missionária cristã. Devemos continuar a compartilhar o Evangelho com judeus e gentios, até que o número incontável de remidos de todas as nações e línguas sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu ou a areia do mar. Somente assim a promessa de Deus a Abraão se cumprirá. Você pode ainda acrescentar sua meditação lendo Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao 25. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.